Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Coração, sangrando toda palavração A paixão, coração, mistico, grande, sereia, na terra de areia E gratificando a emoção, o sol me dá pra se Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Coração, sangrando toda palavra Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento Soltão de marão Música 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 Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Soltão de marão, poema tomando azento, lajada de vento, sonho e assombração Porque a vida mais é As caixas, o ar de novo Subdivisou o que mais Porque a vida mais é